De acordo com essa funcionária, os atrasos são recorrentes. Nessa terça-feira, ela e mais alguns trabalhadores que prestam serviços gerais à prefeitura por meio de uma empresa terceirizada, decidiram vir até o passo municipal tentar resolver o impasse. Por lei, nós sabemos que até o quinto dia útil a empresa tem que pagar. Só que hoje já é dia 21, 22 e nós não recebemos o mês de outubro ainda. Mês passado nós recebemos dia 25, o pagamento do mês de setembro. Sem, vale alimentação e vale transporte. Pago tudo em atraso. O responsável pela empresa, que não quis gravar entrevista, disse à nossa equipe que o atraso no mês de outubro correu por erros na folha de pagamento, mas garantiu que já estão sendo tomadas providências para normalizar a situação. A empresa já havia sido multada anteriormente por diversas negligências. Entre elas, nunca efetuar os pagamentos até o quinto dia útil. De acordo com o secretário de gestão, o principal erro nas folhas de pagamento é a dificuldade em apresentar as ocupações e os recolhimentos dos encargos. Hoje, nós recebemos no final da semana passada, sexta-feira na educação, a nota dos serviços realizados nos meses anteriores. Infelizmente, novamente essa nota estava com equívoco e há poucos minutos acabo de receber um complemento da documentação, uma nova nota da empresa para corrigir os equívocos que estavam na nota entregue na semana, no final da semana passada. Então, estamos já encaminhando, analisando esses documentos. Então, logo estejam finalizados, o município disponibiliza o pagamento à empresa e todos os atrasos que a empresa tem cometido, o município tem instaurado procedimentos administrativos para apurar a responsabilidade da empresa, tal qual a multa que já foi penalizada de R$ 260 mil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.